Tem, tem, tem galera aí mandando recado? Então vamos lá na galera, vamos ver o que aqui o nosso ouvinte tá mandando dizer pra gente aí. Olá, muito boa tarde, aqui quem fala é o Aurelino Pedro Filho, sou de Cafelândia, uma cidade aqui do interior de São Paulo, que é próximo ao Lins, fica na região de Bauru e de Marília. E desde aqui estou acompanhando o programa Marcha dos Esportes. Eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas, algumas frutas e objetos dos mais variados tipos, como limão, laranja, beterraba, coco seco, bolinha de tênis, bolinha de gude. De ping-pong, de beisebol, enfim, por aí vai. Manda um grande abraço a todos aí. Tá legal, como é o que é o nome dele, rapaz? Vamos ouvir de novo aí o nome dele. Muito boa tarde aqui, quem fala é o Aurelino Pedro Filho, sou de Cafelândia, uma cidade aqui do interior de São Paulo, que é próximo ao Lins, fica na região de Bauru e de Marília. Ele manda um vídeo aí, manda, coloca. Desde aqui estou acompanhando o programa Marcha dos Esportes. Beleza, pode tirar, pode tirar já, já. A gente agradece aí o Aurelino pela participação. Infelizmente hoje a televisão não está, mas daqui a pouco a gente vai mostrar na live, né? Vai mostrar na live aí. Agora a pouco recebemos uma mensagem que veio lá do interior de São Paulo, do Aurelino. Ele está acompanhando a gente lá em Cafelândia, né? Cafelândia, no interior de São Paulo. E aí ele passou o recado dizendo que acompanha o nosso programa e que ele faz embaixadinha com tudo quanto é tipo de fruta, né? Vamos ver aí, qualquer coisa ele faz embaixadinha. Vamos ver aí, tá? Nosso querido Aurelino aí fazendo embaixadinha aí, o Caio. Aurelino aí 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 É Godabilita Gostou aí, Predileto? Rapaz, eu não consigo fazer isso Nem com a bola inteira, redonda Mas com uma fruta, Frank Caboclo é um fenômeno aí O nosso amigo, o nosso ouvinte É um fenômeno Aureliano, parabéns a ele E realmente é uma habilidade Para pouco, viu Frank Ele mandou um zap aqui para a gente É Aurelino Não é Aureliano É interior de São Paulo, Aurelino, né? É, lá do interior de São Paulo Legal, parabéns Aurelino Parabéns Aurelino aí Pela sua habilidade Continue aí praticando O esporte, as suas embaixadas E fazendo alegria Dos seus muitos amigos, né Frank? Com certeza, absoluta